Olá, começando mais um MN 40 graus e a gente vai trazer agora um caso que foi repercussão durante toda a semana, uma família desesperada por causa do sumiço de um garoto menor de idade, a família procurou inclusive os meios de comunicação e implorando para saber de notícia do filho, quando de repente a polícia recebe um vídeo em que o filho, pode abrir mais Miguel, em que o filho é executado, o filho é executado nesse vídeo, vídeo chega para a família e agora o corpo foi encontrado no bairro Nova Teresina, o Ivan Lima está aqui comigo ao vivo com exclusividade, a gente já abrindo todos os trabalhos hoje, infelizmente com essa notícia muito triste, segundo a família o pai do garoto, a mãe do garoto, Ivan Lima, ele não teria envolvimento com o crime, segundo a família, ele não teria envolvimento com o crime, mas infelizmente ele foi julgado pelo tribunal do crime, por qual crime ele teria cometido para os faccionados, essa é a pergunta que eu me faço e você também já deve estar se perguntando, Ivan Lima, estou com você ao vivo com exclusividade, trazendo informação do corpo do garoto encontrado agora, boa tarde meu querido Ivan, boa tarde Luiz Fortes, boa tarde a todos nossos amigos que acompanham o MN em 40 graus, estamos aqui realmente mostrando aqui, primeira mão com exclusividade aqui no local onde o corpo do Ariel Edson Ribeiro da Costa de 14 anos foi encontrado, as informações é que ele foi sequestrado na última terça-feira, desapareceu, o jovem que estava com ele, inclusive nesse exato momento está sendo ouvido lá no DHPP, que é o departamento de homicídio e proteção, a pessoa tinha uma pessoa com ele, outro menor, e agora o que acontece, ali nós estamos acompanhando o momento exato que o corpo está sendo trazido para cá, olha só, é exclusivo, nossa equipe está ao vivo mostrando a remoção do corpo, ele utilizando as mesmas vestes que aparecem no vídeo no momento em que é executado, ali o corpo já bastante rígido, a família encontrou, na realidade a família recebeu o vídeo ontem ainda, a partir dali começaram a procurar, eu vou conversar aqui com o delegado Gino Valvilela que está aqui, ele que veio até aqui juntamente com todos os operacionais após o quinto batalhão acionar. Delegado, ali pelas vértices não há dúvidas de que seja realmente o menor de 14 anos que foi executado, inclusive a gente tem um vídeo onde mostra essa execução. Sim, exatamente, pelo que nós podemos perceber se trata do menor, falta a confirmação formal da família, mas pelas vértices me parece que é realmente ele. E agora o procedimento é acompanhar a retirada porque é um local de difícil acesso, não é isso, doutor? Exatamente, difícil acesso, a perícia está sendo feita nesse momento, depois vai ser levado o cadáver ao IML e a investigação já está em andamento, saído da HPP o delegado responsável já estava trabalhando no caso. Agora, delegado, o que já se sabe a respeito dessa execução? Há alguma informação? Olha, nós já temos várias informações, a polícia está trabalhando já desde que tomou conhecimento do caso, nós esperamos esclarecer o mais breve possível, não posso passar detalhes da investigação para não prejudicá-la, encarregado até um outro delegado, mas estamos trabalhando com o fim do caso. Inclusive, até no próprio vídeo dá para identificar as pessoas envolvidas nessa ação criminosa, porque aí trata-se de um tribunal do crime, onde o jovem foi colocado em um local e lá executado. É, o vídeo, pelo que eu pude ver, vai ajudar bastante a investigação. E eles gravam acreditando, será, doutor, na impunidade? Talvez, mas a gente pode garantir que vai trabalhar com afinco no caso e eu acredito piamente que alguém vai ser preso nos próximos dias. O corpo está sendo retirado e periciado naquele exato momento, porque lá onde ele se encontrava não tinha como fazer a perícia. É, exatamente. O local é uma mata fechada, ou foi trazido para cá para facilitar o trabalho da perícia. Depois é removido ao IML. Agradeço aqui ao delegado Nival Vilela, que está aqui juntamente com os operacionais que fazem parte da investigação, que já havia uma investigação em torno disso. E é claro que ali o corpo, a gente vai mostrar mais uma vez ali, olha só. Vamos lá, veiba! Vamos lá, veiba! O local estratégico, meu amigo Luiz Fontes, mostrando mais uma vez aqui, ao vivo, né? Estamos aqui, olha só, mostrando para você com exclusividade aqui. Olha só, pronto. Mostra lá o momento em que está acontecendo aqui no local. Uma perícia, né? Perícia essa aqui é de praxe ser feita. O corpo foi retirado do local, a mata fechada, e complica, é claro, o trabalho. Complicou o trabalho dos peritos, onde tiveram que retirar o corpo e trazer para aqui, nesse local aberto, para poder ser feito aqui todos os procedimentos em torno do corpo. Ali, a perícia, observando, olhando, principalmente onde seriam as principais partes do corpo que foi atingida pelos disparos de armão de fogo, no vídeo é possível ouvir aproximadamente cinco disparos. Cinco disparos. E a forma covarde que o executor fala, nós não vamos te matar. Fica tranquilo. O que ele tenta se tranquilizar é o momento que, de forma covarde, ele começa a atirar. E foi o que eu perguntei para o delegado. Eles fizeram questão de gravar o vídeo. O que esse menor teria feito? Qual foi a motivação? O que levou realmente a esse ato brutal e cruel contra uma criança, um adolescente de 14 anos? Infelizmente, as leis acabam aí fazendo com que menores acabem entrando no submundo do crime, porque eles acreditam também na impunidade. Agora, não sabemos se é o caso desse menor, qual o envolvimento dele, o que ele teria feito, qual a principal ligação dele com os executores ou com seus avós, porque a forma que ele foi executado chama bastante atenção. Não é o primeiro que a gente vê sendo exibido como troféu por facções criminosas, mas aqui, nesse momento, nós estamos diante de um garoto de 14 anos que foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no tribunal do crime. Aí a pergunta que não quer calar, a pergunta que fica no ar, Luiz Fortes e telespectadores que estão assistindo a gente ao vivo, com exclusividade, mostrando aqui toda a ação dos peritos em torno do corpo. Isso, e o que chama a atenção é o corpo não ser obstinado no corpo lá, e ele não está ali, daquela forma que, já que ele foi executado ontem, já era para estar em um estado bem avançado de decomposição. Pelo menos 24 horas após a execução. O que a gente começa a entender e a ver em locais de crimes como esse, é que realmente tem esse tipo de ação. O sargento Ivan está ali, ele com a sua equipe, sargento Ivan, que foi acionado, foi ele que chegou aqui no local primeiro, está ali atentamente, quinto batalhão, sendo representado aqui pela sua guarnição, eles que chegaram aqui no local e acionaram o DHPP e também a perícia. É isso que chama a atenção, Luiz Fortes, porque aqui é claro que nós estamos com efeito, nós não estamos mostrando de forma clara, mas o corpo mostra claramente que não há uma rigidez. Não há uma rigidez no corpo. O que chama a atenção aqui desse trabalho dos peritos. Pelo menos ali no braço, onde ele está sendo, é claro, periciado. Mas eles estão olhando quantos disparos atingiram a vítima, como eu falei no início. Pelo menos no vídeo, nós escutamos ali cinco disparos de arma de fogo. Agora, o local aqui onde o corpo foi encontrado é muito difícil. Aqui foi um morador, o transeúndio, que estava aqui, precisando ir ao banheiro, utilizou aqui o mato e ao chegar se deparou com o corpo. E imediatamente ele chamou os outros companheiros que vieram até aqui, certificaram-se de que se tratava de um corpo e o procedimento qual foi? Ligar para as autoridades. E assim foi feito, tanto que o sargento Ivan está ali, ali acompanhando de perto, fazendo o papel da polícia militar, que exatamente aqui no local observa toda a movimentação, colocar no seu relatório para o CPU passar para o outro e assim sucessivamente. Mas o trabalho é chamar primeiramente as autoridades para fazer os procedimentos legais, que é acionar a perícia e o DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Nós vamos até a conversa...